O que é isso? Porque é um passo de cada vez. O João gostaria de saber, Alex, que ele só está vendo placa, não está vendo obras nenhuma. Bom, vamos falar então de obra. Fazenda Hermitage é um exemplo. A estação de tratamento de esgoto lá está praticamente ficando pronta, está já na reta final. Então, já não é só placa, está lá a obra. Nós temos uma creche que nós acabamos de entregar lá, que é uma das maiores creches do Estado do Rio de Janeiro. Na Fazenda Hermitage. Na Fazenda Hermitage. Agora, ele tem razão em algumas coisas. O que acontece? A população também, às vezes, tem razão quando fala, ah, eu estou vendo a placa, eu não estou vendo a obra. Nós viemos aqui com o governador dar a ordem de início. E, às vezes, leva um tempinho. A Teresópolis Friburgo foi isso. Nós anunciamos a licitação. Eu lembro que teve uma época... O pessoal vinha aqui já terceira vez para anunciar uma obra que ainda não aconteceu. E a obra hoje está acontecendo. Então, por exemplo, a Teresópolis Friburgo, tem um investimento ali de mais de 60 milhões, que está em pleno curso. Já estamos chegando lá em bom sucesso. A fresagem está chegando em bom sucesso. Já começou de lá para cá? Já está. Campo do Coelho já está tudo feito. De Campo do Coelho para cá já está pintada, já está sinalizada. Quem passa hoje, por exemplo, naquele trechozinho da Prata até Albuquerque, a estrada de noite, ontem, passei lá ontem à noite, é um espetáculo. Está toda com olho de gato. Ela está muito melhor. Nós vamos entregar uma estrada muito melhor do que ela foi entregue há 24 anos atrás e que, na época, foi para a gente um importante. Agora tem razão. Tem algumas obras, como a Feirinha do Alto, a Rodoviária, que ainda não começaram. A ordem disso foi dada. Eu acredito que, no máximo em um mês, as obras comecem. Mas mais do que começar a obra, eu acho, Jonas, mais do que começar a obra é entregar a obra. Porque também, às vezes, a gente começa a obra e a obra começa e fica com dificuldade, por exemplo. E aí vai aqui uma crítica a nós mesmos. É o caso da Ponte do Imbuí. Nós começamos lá, fizemos a primeira parte, a segunda está em um embrólio danado, porque a Caixa Econômica, toda hora, exige alguma coisa. Então, aquela obra já foi, por exemplo, requalificada para entregar duas ou três vezes. Entregava em abril, entregava em maio, agora foi passada para setembro. Mas vai entregar. Assim, as coisas estão andando. Pode ter certeza que elas estão andando. O dinheiro já está empenhado. Eu acho que isso é uma coisa importante para quem não conhece de administração pública. Uma vez o dinheiro empenhado, não tem como voltar mais atrás. Não é aquele dinheiro que vai vir um dia. O dinheiro está empenhado. E somando tudo, Hélio, se você somar aqui as 500 unidades habitacionais que nós vamos fazer, novas na Fazenda Hermitagem, todas essas obras de 2011, essas encostas do Salaco, Salaquinho, Grande Forestal, que ficaram para trás, a Ponte da Cascata do Imbuí, a Teresópolis e o Fiburgo, as encostas do Fê e o Espanhol, que vão começar daqui a pouco também. Só ali o investimento de mais de 40 milhões de reais. Tudo isso hoje, não estamos falando de investimento de mais de 200 milhões de reais, fora transferências novas para a área de saúde. O que está acontecendo, gente, é que o governo... Aí eu tenho que falar do governo Bolsonaro. Tem gente que não gosta. Ah, você fala do Bolsonaro. Eu falo todo mundo. Eu critico e elogio. O governo Bolsonaro está soltando muito dinheiro para os estados, consequentemente para os municípios. O que está acontecendo esse ano é um ano eleitoral. O que está acontecendo esse ano no governo Cláudio Castro é isso. Ele está recebendo dinheiro e ele está investindo. Eu acho muito importante e o Teresópolis vai ganhar muito com isso. Saindo a rodoviária, saindo a feirinha, as obras... Aqui a gente não vê muro de contenção. Muro de contenção não dá voto. E a gente não está falando em campanha. Quando eu digo não dá voto, é que a pessoa não presta atenção numa ponte, por exemplo. A ponte do Imbuí. Não presta atenção num muro de contenção. A gente fala feirinha e rodoviária que está na cara. O Helio, a Teresópolis-Fiburgo não está sendo só asfalto, não. Todas as pontes estão sendo recuperadas no trecho da Teresópolis-Fiburgo, por exemplo. Outra coisa importante que você está falando aí, você falou dessa questão. Por exemplo, no governo federal, o nosso acordo de reajuste fiscal foi fundamental para o Estado. Se a gente não tivesse, por exemplo, se o governo federal não tivesse renovado o nosso acordo de reajuste fiscal, hoje a gente não pagava salário de funcionário público. Você lembra que funcionário público no Estado de Janeiro não recebia a cesta básica. Estava sem salário há seis meses. Hoje recebe um terceiro dia útil. Hoje a polícia do Estado de Janeiro, que tinha o pior salário do Brasil, tem o terceiro melhor salário do Brasil. Hoje o policial está ganhando, em média, 3 mil a 4 mil reais de salário. Fora alguns programas, como Segurança Presente, quando entram, ainda tem um adicional a mais para eles. Então, a gente avançou consideravelmente. E aí foi o acordo de recuperação fiscal com o governo federal, a privatização da concessão de água, nós botamos no caixa 25 bilhões de reais, e também, obviamente, a arrecadação, principalmente oriunda do petróleo, porque nós temos 40% da nossa economia no Estado de Janeiro é petróleo, e o barril do petróleo cresceu absurdamente no mundo todo, e o Rio de Janeiro, com o CMS, conseguiu botar dinheiro em caixa. E, obviamente, que toda a gestão fiscal que o governo foi feita nesse governo. Então, nós estamos tendo a oportunidade, talvez, em mais de 40 anos, de ter um nível de investimento, você fala aqui de 200 milhões, vai a Friburgo, 200 milhões, na cidade que você entra hoje, 200, 300, 400, Petrópolis tem meio bilhão de reais hoje investido em Petrópolis. Meio bilhão de reais investido. Então, assim, é um momento único para o Estado, é um momento único para Terezópolis, graças a Deus, a gente está conseguindo aproveitar. Tem que aproveitar. Ele falou do petróleo, o petróleo hoje bateu 130 dólares no barril. hoje. Estava vendo isso pela manhã. Você perguntou também de água quente aí, sobre água quente. Ele já botou aqui, já botou outra vez. A Joelma falou dos atravessadores. O Joelma, o atravessador, ele já deixou, já não existe mais a figura do atravessador. Hoje são empresas que empregam muita gente. Lá em Bolsesso, por exemplo, são várias as empresas. Mas o próprio produtor rural, hoje, já tem seu caminhão, já adquiriu seu caminhão. Tem produtor rural que tem três, quatro caminhões. E ele mesmo já está levando para o Rio de Janeiro. A figura do atravessador, essa figura já não está existindo mais. Tem empresas que dão emprego, que geram empregos e que fazem esse serviço. Compram do produtor rural, preparam, limpam a mercadoria, colocam nas caixas e levam para o Rio de Janeiro. Isso também já mudou bastante. Concorda? É. Ainda existe, mas tem uma cultura mudando consideravelmente. E também, eu sinto, claro, que você tem, às vezes, a visão perversa do atravessador e ter atravessador é realmente muito ruim. Mas nem tudo é isso também. Tem gente também que é chamada de atravessador, mas o que você falou, é uma empresa organizada, que gera muito emprego e, às vezes, o produtor também, o Hélio. A relação mudou muito. Antigamente, o CEASA era central para o nosso produtor rural. As pessoas iam para o CEASA e vendiam no CEASA. Hoje, essa realidade mudou. Hoje, praticamente, acho que o CEASA deve responder, talvez, por 15% ou 20% no máximo da nossa produção. Hoje, é tudo distribuído diretamente em grandes condomínios, supermercados. Então, esse atravessador que as pessoas falam, muitas vezes, é o camarada que acorda mais cedo, que pega o caminhão, que é o cara que abre a frente lá embaixo para conseguir o mercado para poder vender. E, às vezes, para o produtor não é tão vantajoso ele pegar, às vezes, o caminhão e sair para ele. Além de ter que plantar, colher e colocar lá a caixa de verdura, de tomate, de alface, de alface, de lá o que for. Mas tem muitos que fazem isso também. Consideravelmente. Então, isso meio que se mistura. Israel já voltou aqui, já colocou outra vez aqui. Se possível, Alex, dá uma moral. Está pedindo para você dar uma moral para o interior. As ruas e a estrada de água quente. Ele botou, nosso querido vereador Fabinho Filé pede, mas nem sempre é ouvido. Então, eu estive agora com o Fabinho Filé. Um camarada que tem ajudado muito nessa relação com o Terezópolis é o Bernardo Rossi, porque, até pouco tempo, ele era subsecretar das cidades, é um cara da nossa região, que ele é de Petrópolis, ele conhece bem. Ele me colocou diretamente, até porque ele saiu agora, ele vai ser candidato, ele não pode mais estar à frente da subsecretaria. Ele me colocou diretamente nessa relação. Eu estou diretamente com a relação com o secretário Uruan, que é o secretário da cidade, que cuida dessa parte lá. E o governador ontem, inclusive, falou comigo lá, falou, olha, pode dizer lá que nós vamos fazer a estrada de água quente. E eu estive hoje de manhã com o vereador, inclusive, para já começar a organizar isso. Segunda-feira, eu tenho uma reunião lá com o presidente Duder e com o secretário da cidade, nós vamos fazer aquela estrada. E nós vamos cair para dentro ali e resolver. Porque eu disse isso hoje ao vereador, se a gente não aproveitar esse momento, nós sabemos quando teremos um momento tão bom quanto esse, com o governador que está empenhado pelo interior. Então, vamos aproveitar esse momento e vamos ver o que tem para fazer. Porque nós estamos fazendo algumas estradas também daquela região. Então, aproveita que o asfalto está passando ali e vamos postergar ele para fazer essa estrada ali. Você está falando de Sumidouro, que é importante, eu conheço bem Sumidouro, me dou muito bem lá com o Pelizo, que é o nosso prefeito. O Amarudo Pimentel, presidente da Câmara, vereador, é meu irmão, foi aqui de Teresópolis, estudou comigo. Sei quem é, sei quem é. O camarada que saiu daqui, eu inclusive convenci a ser candidato um dia, falei, Amarudo, você tinha que ser vereador um dia, ser prefeito, hoje é um grande nome lá na cidade e é um cara de Teresópolis. O Amarudo que não sabe é um cara aqui de Teresópolis. Nosso vice-prefeito de Friburgo, o Serginho, é aqui de Teresópolis, jogou futebol no bar, a gente jogou junto, futebol hoje está lá em Friburgo. Falar o vereador, nós vamos fazer. Se Deus quiser, nós vamos fazer aquela estrada lá. Tem que ser feito. Aliás, são duas estradas, que é a estrada de Água Quente, Motas, e a estrada que passa por Soledade em direção ao Subidouro. Uma de encontro, uma de encontro com a outra. Tem que fazer, realmente tem que fazer, porque, gente, está muito ruim a situação do interior. E é muito grande, o nosso interior é muito grande. Agora, vamos voltar aqui para a cidade, o nosso tempo já está esgotando, voltar aqui para a cidade. A gente falou rapidamente sobre a feirinha. E eu também falei rapidamente sobre o turismo. Você conhece, Alex, você é daqui a Terezópolis, você conhece o quanto o turismo é importante para a Terezópolis. Eu queria que você desenvolvesse em cima disso, em cima da feirinha. Olha, eu vou te dar um dado que ontem eu vi o governador falar no almoço com os empresários lá em Friburgo, importante. Eu vou usar aquelas informações que ele deu ontem lá. Se o Estado do Rio de Janeiro, hoje, se emancipasse do Brasil e fosse um país, a nossa realidade era muito diferente. Nós mandamos de impostos para o governo federal R$ 290 bilhões por ano e recebemos de repasse do governo federal R$ 30 bilhões para dividir entre o Estado e os municípios. Então, se nós fôssemos um Estado hoje, Helio, nós estaríamos entre os sete maiores produtores de petróleo do mundo. Nós pagaríamos a nossa dívida interna em um ano e meio. A nossa dívida externa do Estado do Rio de Janeiro, nós pagaríamos em dois anos. Ou seja, em três anos, nós seríamos mais potentes economicamente que Dubai, mais ricos que Dubai. Então, o Estado do Rio de Janeiro é muito pujante economicamente. Agora, quando você olha as nossas realidades, você percebe que nós temos tudo, tudo, para ser essa grande potência. Nós somos uma grande potência, mas a gente falta muito explorar o que nós temos. E aí, por que eu estou dizendo isso aqui? Só para você ter noção, nós colocamos de turismo internacional no Brasil, seis milhões de turistas internacionais todo ano no Brasil. A loja do Paris Saint-Germain na França coloca a mesma coisa. A loja do Paris Saint-Germain coloca seis milhões de turistas internacionais, é o que o Brasil inteiro coloca de turismo. Quando você olha para Terezópolis, nós colocamos aqui, Hélio, aproximadamente 200 mil turistas por ano em Terezópolis, dos quais aproximadamente 10 mil são turistas internacionais. Petrópolis, como o Museu Imperial, coloca mais turistas do que Terezópolis inteiro. Então, por que eu estou falando isso aqui? Você está falando do turismo. Eu disse isso também na minha campanha, vou voltar aqui, você fala da Copa do Mundo. A CBF é uma entidade privada que tem que cuidar dos interesses privados da seleção brasileira, está cuidando lá da carreira do Neymar, de todos os outros jogadores, da Copa do Mundo, tudo isso. Mas ela está em Terezópolis. Então, é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho ao Museu Imperial de Petrópolis, Dom Pedro, essa coisa toda, a nossa história, eu tenho certeza que, por exemplo, se a gente tem um equipamento público voltado ao futebol, como o Museu, por exemplo, do futebol, que poderia estar lá na Granja Comaria, inclusive o Clube Comaria já me disse, os diretores do Clube já me disseram assim, a gente tem todo o interesse até de ceder terreno para construir um equipamento desse público, por exemplo, de frente ali para o campo da Granja Comaria. Eu tenho certeza que a gente colocaria três, quatro, cinco vezes mais turistas em Terezópolis apenas com o museu ligado, por exemplo, ao futebol. Isso é divisa, riqueza. É dinheiro que nós estamos deixando de ter, porque nós somos vendidos para o mundo inteiro. Eu canso de chegar na Granja Comaria e ver pessoas que vêm ao ouvido e o cara de São Paulo chegou ali, não consegue entrar, não sabe como é que faz, o cara pegou o carro e foi embora. O cara veio de São Paulo com o filho para conhecer a seleção brasileira e não sabe como é que entra, como é que faz ali dentro. Então, eu acho que esse equipamento público é para ser repensado e eu acho que a gente tinha que tematizar a cidade. Quando eu entro na cidade, por exemplo, agora mudou lá o pórtico lá, já tirou, acho que não está a frase lá Terra de Luz, está lá ainda? Acho que não, né? Não sei. Acho que não está mais, porque mudou lá, está pintando, não sei se vai botar. E toda vez que eu passava ali, eu falava assim, por que Terezópolis é terra de luz? Aí depois eu fui entender que era o nosso hino. Do nosso hino. Mas o turista que vem na cidade, que não conhece o nosso hino, falou assim, terra de luz. O cara falou assim, bom, deve ser gramado, deve ter alguma coisa de luz aqui. O cara entra na cidade e não consegue entender. Na verdade, essa terra aqui é a terra da seleção brasileira. Terezópolis é a casa da seleção brasileira. Só tem uma seleção brasileira pentacampeã no mundo. Não tem duas, não tem três. A Alemanha, por exemplo, o Brasil só tem um centro de treinamento da seleção brasileira, que é a Terezópolis. Então, esse é o grande chamariz, na minha opinião, turístico para a gente. Esse é um. Se a gente pensar aqui, o esporte que mais cresce no mundo hoje é o MMA. Oriundo de quê? Da família Grace, que começa a história em Terezópolis. E nós temos hoje dezenas de lutadores fora de Terezópolis. Nós temos gente em Dubai hoje dando aula. Dubai, Dubai. O atual campeão mundial de jiu-jitsu é o Pelizo de Terezópolis. O Bita já ganhou vários prêmios internacionais. Então, tudo isso, por exemplo, é chamariz turístico para a nossa cidade. E se a gente pegar aqui, que você acabou de falar agora da abertura do Parque Nacional, meu amigo, nós temos o maior nome da escalada nacional em Terezópolis, chamado Mozart Catão. Foi meu professor na oitava série, o irmão dele foi prefeito de Terezópolis. Esse camarada é um herói, talvez o maior teresopolitano reconhecido internacionalmente. Infelizmente, morreu naquele acidente no Aconcágua, mas ele é o maior escalador. O primeiro brasileiro subiu o Everest. E esse camarada é um desbravador dessa relação de Terezópolis e a capital nacional do montanhismo. Como que tudo isso a gente não está aproveitando hoje? A gente está avançando, a gente está avançando. Não vou ficar aqui no discurso negativo, não. O Festival de Terezópolis foi belíssimo. Parabéns ao prefeito, parabéns a quem organizou lá, todos os produtores do evento. Foi belíssimo. Mas nós temos que ter dez festivais desses, sério, dez desses pela cidade e produzir um calendário, um calendário realmente para essa cidade fabuloso e aproveitar o interior. Eu acho que aquele interior merece lá uma feira de produtores rurais como a gente teve no passado, merece a agricultura familiar ser reconhecida. Então, assim, a gente está avançando, mas a gente precisa dar passos mais largos. A minha opinião é essa. Não, tem muita coisa que pode fazer, sim. E você tem razão quando você fala que temos que dar um passo bem maior do que a gente tem feito. Agora, Terezópolis seria a terra da seleção brasileira, a terra do Deus de Deus, porque tudo isso chama atenção. Terezópolis é a terra do Deus de Deus, Terezópolis é a terra da seleção brasileira. É isso que a gente tem que pegar. Entender que quando a seleção brasileira está aqui, eles vêm para trabalhar. Então, ah, eu quero ver o treino. Não pode. Vai ter um determinado momento, aí entra o poder público, aí entra o governo. Você pode ter um dia festivo, né? Um dia festivo. Na chegada, embora no último dia, faz um jogo lá, treino no último dia. Alguma coisa, claro, não vamos atrapalhar o treino, é uma questão profissional. Ali é local de trabalho. Mas pode ter um dia lá que se recebe todo mundo e faz isso. A gente já, no passado já teve isso algumas vezes, a seleção tetracampeã, por exemplo, com Bebeto e Romário, a gente várias vezes foi lá ver o jogo treino deles lá. Então, assim, é claro que a gente não tem que atrapalhar, mas tem que ter um momento também que a cidade tem que ter essa relação afetiva, porque a gente é brasileiro, vê todos esses jogadores jogando nossos clubes, jogando na Europa, a gente quer ter também essa relação, né? O povo quer ter essa relação com eles, né? O Israel lá de Água Quente já está te agradecendo aqui que você esclareceu as dúvidas, mas para você não esquecer de Água Quente. Pode ficar tranquilo, segunda-feira eu estou indo ao DER e semana que vem estou indo com o vereador lá em Água Quente. E me passa a informação. Tem uma pessoa aqui que botou aqui. Bom dia, Hélio. Diga para o meu querido Alex que precisa ver a ponte. Alex não é vereador e nem trabalha na prefeitura, não, hein, gente? Mas a gente leva o recado para o prefeito que tem problema ele não. Ele trabalha no governo do Estado. Ele é assessor do governo na Nuba. Vamos lá. Bom dia, diga para o meu eu vou te falar, Gué. Diga para o meu querido Alex que é lá que precisa ver a ponte que dá acesso ao Lar Feliz em Providência. Abraço. estou assistindo de Cabo Frio Elza Pacheco. Elza, grande abraço para você, querida Elza Pacheco. Fugiu, está morando em Cabo Frio, cara. Está morando em Cabo Frio? Está, só quer saber de Cabo Frio. Volta para cá, Elza. Volta para cá. Friozinho aqui está delícia. Só quer saber de Cabo Frio. Essa ponte, o Lar Feliz é um asilo. Tem lá 40 velhinhos do pastor Paulo. Fica ali em Providência do lado da CEDAI. E aí a ponte lá está balança. Eu era secretário de governo do Catão quando teve aquela chuva que encheu lá. Sim, isso mesmo. A gente estava lá no dia, no meio daquela chuva toda lá que os velhinhos ficaram debaixo d'água. Foi uma confusão danada aquele dia, né? E ela está te pedindo aqui uma ajuda para você dar uma olhadinha lá em Providência. Vamos lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada. Repetindo. É claro que não é uma questão do Estado, ele é o município, mas a gente fala com o prefeito, com o secretário da prefeitura. O Alex não é vereador e não é funcionário, não trabalha na prefeitura. Alex, mais alguma coisa que você queira esclarecer? Quero agradecer a tua participação. Eu acho que a gente falou de tudo e em breve você volta com mais informações. E leva um abraço da gente aí para o governador. Muito obrigado. O governador tem um apreço muito grande pela cidade. Agradeceu muito o dia que ele esteve aqui na entrevista. Foi o primeiro governador no exercício, até sentado aqui nessa cadeira. Porque já vieram candidatos, mas o governador no exercício ele foi o primeiro. E acho que isso é o marco para a nossa cidade. O governador que mais teve, mais vezes teve em Teresópolis, na história de Teresópolis. E eu estou muito feliz em poder estar ajudando o governador Cláudio Castro que está do lado dele. E quero te falar uma coisa, quando eu fui candidato, eu tive um debate lá no Comari, na diretoria do Comari. Chamou todos os candidatos lá. Me lembro, eu estava lá. E no final eles me perguntaram assim, tá bom, e se você não ganhar a eleição, você está disposto a somar com a cidade? E aí eu vou usar a frase do governador. Acho que ninguém aguenta mais governador que briga com o presidente, presidente que briga com o deputado, deputado que briga com o prefeito, vereador que briga com o prefeito. As pessoas querem solução. Então eu quero dizer o seguinte, claro que eu fui candidato, óbvio que eu tenho pensamentos diferentes do prefeito. Se eu pensasse igual a ele, eu estaria com ele, trabalhando na prefeitura com ele, eu estou trabalhando no governo do estado, a gente não concorda exatamente em tudo. Mas a democracia, a gente tem que somar. Ao invés da gente ficar brigando, a gente tem que somar. Então a minha postura hoje é de somar. É de somar com a Câmara de Vereadores de Teresópolis, é de somar com o prefeito de Teresópolis, é de somar com os deputados da região. A gente precisa realmente parar com essa coisa no Brasil de cada um ser dono de um pedaço e pensar no povo. Porque o que interessa no final é retorno. É a Teresópolis de Friburgo sendo entregue, é a Fazenda Hermitagem melhorando a sua qualidade de vida, é a gente poder lá entregar a Ponte da Cascada do Imbuí, é a Feirinha do Alto dos nossos expositores. Enfim, isso tudo está sendo possível porque hoje nós temos uma maturidade política de unidade política. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu quero dizer que parabenizar o prefeito pela postura dele porque ele tem sido um parceiro do governo do Estado nesse sentido. Porque também muitas coisas dependem. Hoje o governo não tem mais aquela visão do governo chegar aqui e fazer a obra. O governo repassa recursos e o município geralmente executa as obras. Então, isso está sendo fundamental. Nós vamos entrar agora, estamos entrando agora já com 100 quilômetros de asfalto. 100 quilômetros de asfalto, quem não sabe, é daqui no Rio de Janeiro de asfalto. Então, a gente começou com o Pimentel, estamos entrando pela cidade, acho que vai dar uma requalificada na cidade e tudo isso está sendo possível por essa parceria. Como eu disse aqui, a gente pensa igual, a gente concorda em tudo. Não precisa concordar em tudo, não precisa pensar igual. A gente precisa deixar as nossas vaidades de lado e pensar na população. Então, foi isso que naquele dia no Comari eu me comprometi. Falei, independente de ganhar, de perder, eu estou na cidade à disposição de contribuir. E eu fico feliz de saber que nesse um ano, junto ao governador Claudio Castro, um ano e meio mais ou menos, eu estou imbuído de contribuir com esse governo e com a minha cidade. Com a região como um todo, com o Estado como um todo. Eu tenho andado muito a cidade, mas especialmente com o Terezópolis. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no seu programa e voltar a repetir. A primeira vez que eu dei uma entrevista na minha vida foi na Rádio Terezópolis. O Hélio Carracena deu entrevistador. Isso foi em 1991. Eu tinha ali 16 para 17 anos de idade. Você estava assumindo a... A presença do Grêmio do Colégio Estadual de Mundo Pittencourt. Exatamente. De lá para cá, eu verei presidente da União Estudantil de Terezópolis. Fiz uma carreira aqui no Movimento Estudantil, depois fui para o Rio de Janeiro e hoje volto como filho dessa cidade, uma honra muito grande. Acredito que para a Terezópolis também de uma forma geral e dizer que estou ajudando a somar. Estou ajudando. Ontem, eu saí de Friburgo emocionado. Quando o governador anunciou a obra do pessoal do Câncer, a gente viu aquele vídeo, eu olhei para aquilo e falei assim, olha, se parasse a minha vida aqui, já teria valido a pena. Porque é muito importante quando a gente entrega o equipamento público. No dia que a gente esteve lá na Fazenda Imitage que entregou aquela creche, eu fiquei emocionado. Eu olhei aquilo e falei assim, pô, está valendo a pena. Quando eu entro na Terezópolis Friburgo, porque eu olho aquilo ali para mim, é mais do que a minha casa. Eu olho aquele negócio, aquela estrada bonita pintada, eu fico vendo o olhinho de gato, eu fico ali como se fosse um guia turístico. Olha aqui, botou o olho de gato hoje. Olha aqui, pintou a faixa hoje. Olha aqui, recuperou a ponte. Então, isso é o seguinte, isso é vocação pública. Isso é você dizer o seguinte, eu não estou aqui para me loculpletar, para ganhar dinheiro, para nada disso. Estou aqui para fazer o bem e poder contribuir com a minha cidade. Então, eu estou feliz com isso. Estou feliz com esse momento. Eu acho que a cidade que passou por muitos problemas de 2011 para cá, por muitas tragédias naturais e políticas, ela consegue dar um passo. Dizer que está tudo certo, está tudo resolvido, não, tem muito problema. A gente tem problema ainda de saúde muito grave na cidade, a gente tem problema em empregabilidade. Você falou agora o negócio do crack, Helio, a pobreza na cidade. E aí eu digo isso. Existe uma parte da cidade que só conhece a cidade bonita, que só conhece a cidade da Granja Comari, que só conhece a cidade dos grandes condomínios, que não conhece a realidade de quem mora no Perpétuo, quem mora no Rosário, quem mora numa Beira Linha, quem mora nessas comunidades aí na Granja Forestal, naquelas comunidades todas. As pessoas têm que entender o que é essa realidade. E existe uma juventude, principalmente, que está hoje ociosa, sem nenhuma oportunidade, que não está trabalhando, que não está estudando e que, infelizmente, como você está vendo aí, ela está sendo seduzida pelas drogas. A violência na cidade cresce, cresce e a gente, por mais que a gente diz, a cidade não é violenta, a cidade não tem problema, tem. O nosso desenvolvimento econômico vai agravar esses problemas. Se você olhar para as cidades todas que cresceram no Estado do Rio de Janeiro, o caso de Macaé com petróleo, Macaé era uma cidade pacata. Na hora em que ela se torna a grande Macaé do petróleo, ela leva um nível de violência gigante para lá. Anga dos Reis. Ninguém imaginava Anga dos Reis ter lá Comando Vermelho disputando favela, dando tiro de fuzil. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É claro que a nossa polícia aqui, e parabenizar todos os comandantes de batalhão que passaram aqui, e o atual também que está hoje, é uma polícia enérgica, que realmente tenta agir para não deixar que as coisas aconteçam, mas, às vezes, não está só na mão da polícia. Está fundamentalmente na mão do poder público, porque a gente está da oportunidade, esporte, cultura e educação. Esses são os três grandes pilares para a gente salvar essa juventude, porque depois que a juventude entra na droga, no crack, aí para reverter, meu amigo, é muito mais difícil. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a cidade um marco. Eu acho que o grande marco que a gente está trazendo para essa cidade, além do turismo, da agricultura e tudo isso, é salvar essa juventude pobre que está na periferia, que hoje não tem acesso à cidade rica. É por isso que eu estou entrando aí conversando com pessoas. A gente tem que fazer isso, porque a nossa cidade está sofrendo muito. Eu tenho aqui mais duas pessoas aqui participando com você. Ele botou aqui, sou antagonista, ou somos antagonistas na política. Nós somos grandes amigos. Manda um abraço para o Mielo, Marcos e Fabibe. Um grande abraço, Marcos. Um grande abraço, irmão. E a Elza voltou e voltou, não estou morando aqui, vou e volto. Minha casa é em Teresópolis. Deus te abençoe. Elza, tu não sai daí. Tem que vir aqui no programa. Abraço, Elza. Alex, muito obrigado pela tua participação. Gente, eu já tenho aqui algumas notícias que eu vou entrar, mas já reta final do nosso programa. Muito obrigado pela tua participação e até sempre. Elza, obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado ao Grupo Diário, ao Júnior, ao Vanderlei. Ao Vanderlei, que é um grande nome dessa cidade, um grande historiador. Você falou aqui da cidade de tantos e tantas histórias, e acho que não tem ninguém nessa cidade que conheça tão profundamente a história dessa cidade como o Vanderlei. É verdade. O cara que contribui, tem uma contribuição histórica para essa cidade, e foi talvez o maior secretário de cultura que a cidade tenha tido. Então, assim, muito obrigado, tá, por toda essa oportunidade, e eu fico feliz por poder estar ajudando a minha cidade e mais uma vez estar aqui nesse programa. Beleza, garoto. Daqui a pouco eu estou mostrando a foto que já me mandaram aqui, a foto da vovó Arinda, que fez 98 anos ontem. Posto Santo Estevão, ali em Araras. Posto Santo Estevão tem a qualidade da gasolina Fit, e o Posto Santo Estevão é um posto ecologicamente correto. É por isso que eu vou lá. Posto Santo Estevão, em Araras. Passa lá, pode passar lá. Posto Santo Estevão. A gente volta já. Tchau. Tchau. Amém.